As histórias do Avô Cantigas Saiu de manhã para passear Foi devagarinho para não se cansar Tirou-se da casca e deitado ao sol Leu uma revista, o Dom Caracol Rueu uma flor, de tom encarnado E disse contente, estou bem almoçado Que cesta valente, que bem que dormiu Ouviu as cigarras e feliz, sorriu Quando pela noite a chuva caiu Meteu-se na casca, ninguém mais o viu Também eu gostava de assim passear Com uma casinha para me abrigar Música 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 Música